Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês a data de lançamento aí de Demon Slayer a terceira temporada É isso mesmo galera, temos novidade a respeito da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba e sua data de lançamento Mas para vocês entenderem melhor, eu peço que fica até o final do vídeo Desde já galera, deixa seu likezão e se inscreva no canal do Bucky nessa tropa nerd você que ainda não é inscrito É sério galera, não sai do vídeo sem antes se inscrever, deixar o like e também ativar o sininho A meta de likes para esse vídeo galera é de 300 likes e de 10 mil visualização Conto com a ajuda galera de todos vocês Na descrição eu vou deixar meu Instagram no canal, arroba canal do Bucky tudo junto Toda vez que sai um vídeo aqui no canal eu posto lá no Instagram E o meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues E abaixo o meu grupo oficial aqui do canal do Bucky O grupo do WhatsApp oficial do canal do Bucky Todo mundo me seguindo lá no meus dois Instagram e entrando lá no meu grupo do WhatsApp oficial do canal do Bucky Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e divulgar também o seu conteúdo E galera, minha meta para esse mês de outubro é bater 50 mil inscritos Conto com a ajuda de todos vocês Falado tudo isso, bora começar Bom galera, como sabemos aí A segunda temporada de Demon Slayer terminou aí em fevereiro desse ano Em fevereiro de 2022 E tivemos um trailer aí oficial da terceira temporada de Demon Slayer em junho ainda desse ano Aí depois de quatro meses do fim da segunda temporada Tivemos o trailer mostrando aí o arco da Vila dos Ferreiros Mas muitas pessoas ainda não sabem Mas nenhum momento foi lançado a data oficial da terceira temporada de Demon Slayer Mas agora eu trago para vocês galera Que eu pesquisei e achei no Yahoo do Japão Novidades sobre a data de lançamento dessa terceira temporada O que ela consta aí galera É que teremos um trailer aí em novembro ainda desse ano Teremos um trailer mostrando a data oficial de lançamento da terceira temporada de Demon Slayer Como muitas pessoas sabem galera Eu sempre trago informações antecipadas E as informações que eu trago galera Geralmente são 90% do que vai acontecer Muitas das vezes eu trouxe aqui coisas antes de Demon Slayer Que nenhum canal outro do Youtube trouxe E geralmente é batata É 90% aí de acerto nessas novidades Então assim em novembro Pelas minhas informações que eu busquei Teremos um novo trailer O último trailer da terceira temporada oficial Com a data de lançamento aí Da terceira temporada de Demon Slayer Com o arco da Vila dos Ferreiros E tudo indica galera Que o lançamento aí dessa terceira temporada Será em dezembro Se não chegar assim em dezembro Será aí logo galera no primeiro semestre Entre fevereiro e março Mas eu acredito galera Por toda a repercussão de Demon Slayer Que aconteceu aí Tanto ano passado e esse ano Eu acredito que vai ser ainda Esse ano Esse lançamento oficial E o que pode acontecer também galera É ser dividido em dois Splitcore Como eu falei pra vocês Eles pegaram a terceira temporada Igual eles fizeram com a segunda temporada De Demon Slayer Eles dividiram em duas partes Eles dividiram em dois arcos A segunda temporada com o arco aí Do trem infinito Que era de Kyojuro Rengoku E aí a segunda parte Que seria aí Do distrito do entretenimento Que seria o Hashiro Uzuitengo O Hashira do som E com a terceira temporada Galera eles pensam em fazer isso Como Bucky? Eles pensam em fazer aí A primeira parte O arco da Vila dos Ferreiros E a segunda parte O treinamento Dos Hashiras Pra então depois Sai uma quarta temporada Ou então até mesmo Um filme E depois aí A quarta temporada De Demon Slayer Mas o que nos resta Agora galera É esperar aí O lançamento Desse trailer O mês que vem Em novembro E esperar aí A data oficial Do seu lançamento E pode ser galera Que nessa data oficial E do lançamento Terá também Partes do treinamento Dos Hashiras Porque seria muito Muito interessante aí Ter dois arcos Nessa terceira temporada Assim como teve Dois arcos Na segunda temporada De Demon Slayer Beleza? Então galera A informação era essa Espero que todos vocês aí Tenham gostado E como todos vocês aí Já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau, tchau